Na hora de comprar o colchão, o consumidor aperta, senta e até deita para sentir se o produto é bom mesmo. Agora, os consumidores terão uma garantia para testar a qualidade do produto. É que a partir de agora, os colchões fabricados no Brasil e no exterior devem sair da fábrica com o silo do Inmetro. O órgão constatou que 67% dos colchões comercializados não atendiam as normas de intensidade, resistência e conforto. Alguns fabricantes com o silo pró-espuma, que é a certificação de qualidade, o Inmetro fiscaliza todos os colchões, dá o direito a eles de estar vindo até a loja, pegando um produto para fiscalização, para ver se ele está adequado ao BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, qualidade da espuma, qualidade do colchão de mola. Alguns com a certificação de qualidade, que é um selo extra de certificação, que é o pró-espuma e o pró-molas. A partir de fevereiro de 2015, o Inmetro vai fiscalizar a pureza da espuma confeccionada, para que não haja mistura com produtos proibidos, garantindo assim ao consumidor a qualidade do produto. Vai acabar com aquela questão de um colchão custar R$ 500,00, o outro colchão custar R$ 300,00, sendo todos eles a mesma densidade. Por quê? Porque esse de R$ 300,00 pode ter muito menos matéria-prima do que o colchão de R$ 500,00. Então, hoje, todos eles vão ter o mesmo padrão de qualidade, o mesmo padrão de fabricação, para que o cliente não adquira um colchão pensando que é outro, que vai ter uma qualidade igual a ambos os dois modelos. Em média, as pessoas passam um terço da vida deitadas. E a conta é bem simples. Uma pessoa que, por exemplo, dorme cerca de 8 horas por dia. Ao chegar aos 60, ela terá dormido pelo menos 20 dias. Por isso, a qualidade do colchão é tão importante e interfere, inclusive, na saúde. Hoje, o cliente, cada dia que passa, ele está exigindo e tomando mais conhecimento, adquirindo mais conhecimento para dormir melhor, para que suas noites e os seus dias também sejam excelentes. A expectativa é que, em fevereiro de 2015, todo o mercado esteja adequado às normas, que serão implementadas em colchões de espuma e mola. Mas o consumidor, ao pressionar o colchão, se não ficar marcas, já é um bom sinal de que ele terá uma boa noite de sono. Até fevereiro de 2015, nenhum lojista pode ter nenhuma peça sem o selo compulsório do Inmetro.